O outono se vestiu com lindas folhas coloridas. A verdadeira mãe visitou Yon Pyeong Resort com os principais líderes das organizações providenciais. Os membros que foram para Yon Pyeong para um serviço ao ar livre receberam com aplausos e entusiasmo. Com a presença da mãe se inaugurou um painel de liderança para a oferta vitoriosa da Visão 2027, do Santuário Chonil e do Palácio Chongong. As organizações, começando com a Federação das Famílias, brindaram um relatório de suas atividades e um plano para a vitória da Visão 2027 comprometidas a fazer seus máximos esforços. Então foi dado um relatório do progresso da construção de Chongong. Expuseram os presidentes das Comissões de Promoção, a Comissão de Exibições e a Comissão de Arte. E puderam apreciar a aparência magnífica do Santuário Chonil, que será ofertado a Deus em maio do próximo ano. Pela tarde, acompanharam a mãe percorrendo as árvores milenares do Monte Bauan, onde levaram uma oração entusiasmada pela harmonia mística que exibia a beleza alcançada pelas leis de acordo com os princípios da criação original. Logo, houve uma reunião especial, e sua afetiva mensagem, a verdadeira mãe pediu seus máximos esforços para que o projeto permita que a humanidade possa apreciar neste lugar a imagem original da criação de Deus. Sem... Aunque... extraction... maio de... образ... Education é... E aí 그것은 본래 창조주 하늘 부모님의 꿈은 지상에서 참부모를 통한 자녀들을 만나서 함께 생활하고 싶으신 것이었어요. 내가 엊그제 선문대학에서 얘기했듯이 한 사람의 의로운 사람에 의해서 참 문화가 바뀌는데 그렇게 50년, 60년이 지나도록 왜 문화를 바꾸지 못했을까? 반성해야 됩니다. 그러면 어떻게 해야 되겠어요? 그동안은 교회에서 순결 교육도 하고 했지만 이제는 지금의 대내에 2, 3세, 4대까지 있는데 세상의 청소년들을 자연스럽게 창조주 하나님의 창조물을 보아서 느낌과 깨달음과 반성하는 내가 이 나무를 보아서 천년 주목 숲기를 통해서 많은 세상의 2세, 3세들이 교육을 받아야 돼요. 그들이 자연스럽게 심정 문화, 하늘을 공경하고 부모를 사랑할 수 있는 그런 문화를 자연 가운데서 터득하며 배우며 우리의 본연의 창조의 그 아름다운 자연 법칙, 타락하지 않은 만물 세계는 창조 원칙에 따라서 계속해서 순환되고 번성해 나가는데 타락한 인간만이 모든 문제를 만들고 있어요. 그래서 우리는 보여줘야 돼. 가르쳐줘야 돼. 그래서 아름다운 자연에서 여러분들과 함께 미래를 향한 승리 또 미래의 아름다운 결실을 열매해 주실 수 있도록 노력함으로써 희망찬 내일을 향해서 전진합시다 하고 모이라고 했습니다. 두 번째 진센을 주요, 한 번의 나눔을 환영합니다. compartilharam suas reflexões e expressaram em canções o que experimentaram neste encontro, entoando as canções favoritas dos verdadeiros pais e se comprometeram a cumprir o sonho de Deus e dos verdadeiros pais. Em um dia no qual o outono está em seu pleno apogeu sob um cálido sol no complexo Chowon, vestido de várias cores, foi celebrado o encontro Hyojon Nuri, de outono, junto com a verdadeira mãe. Ela recebeu os jovens com um amplo sorriso e falou afetuosamente. Assim, a verdadeira mãe batizou carinhosamente os jovens com o nome Hyodon Yi, uma bênção para que cresçam saudáveis e como os filhos de amor filial a Deus. Então, posou com eles para uma foto comemorativa no outono e entregou presentes no qual responderam com lindas danças. A parte, ela posou com os principais líderes para a foto comemorativa dos momentos compartilhados, em meio à beleza natural no qual Deus nos abençoa. O Instituto de Pesquisa de Políticas do Tentenc 2022 conduziu o 34º Fórum de Paz sobre o problema nuclear na Coreia do Norte e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em suas palavras de boas-vindas, o Dr. Yun ressaltou que a paz não é uma eleição, mas sim uma questão de sobrevivência. Expressou suas expectativas pelas opiniões e a recompilação neste fórum. O diretor Jinsson B. enfatizou que falar da cultura é falar de outro nome da política, no qual a batalha cultural é como uma batalha armada, que só pode ser ganhada com os ensinamentos dos verdadeiros pais. Moon Byung-chur, do Instituto de Investigações do Tentenc 2022, expôs sobre um regime de paz para a Península da Coreia e atrair uma quinta agência da ONU na fronteira. Chong Tae-hee, ex-embaixador na Rússia, falou das perspectivas da guerra na Ucrânia e as contramedidas da Coreia perante essa situação internacional. Após, tiveram tempo para examinar a natureza do problema nuclear da Coreia do Norte e a ordem nuclear internacional através da discussão da paz e considerar que deveríamos fazer pela paz. A Federação das Famílias da República Dominicana celebrou o Festival de Reafirmação do Matrimônio. Acompanhados de 76 convidados, 16 casais foram abençoados neste evento, que busca expandir em todo o país o movimento das famílias verdadeiras. Esta atividade alenta e reforça o compromisso dos membros dominicanos a cumprir sua missão de Messias Tribal Celestial. No Chile, na Ilha de Páscoa, foi levado a cabo uma cerimônia de bênção para embaixadores da paz, a fim de estabelecer comunidades celestiais. Ali se constrói o fundamento por meio dos ensinamentos de um a um do princípio divino e pelas atividades que realiza a Federação das Mulheres, no qual obteve o compromisso e apoio do governo local para celebrar a Rota da Paz Peace Road. Nas Filipinas foram apresentados os princípios unificacionistas durante dois dias, com o tema Apoiando a Visão e a Liderança para a Construção de uma Nação e a Paz. Foram 28 os clérigos afiliados à Associação Religiosa para a Paz e o Desenvolvimento para informar-se sobre os princípios. Após as conferências, houve um intercâmbio de reflexões e os líderes religiosos compartilharam ativamente suas reflexões sobre o aprendido. Seis casais receberam a bênção de seus matrimônios na Igreja Familiar de Clifton. Um novo começo em suas vidas foi celebrado pela congregação. A UPEF da Coreia convidou o professor Sun Hye-yong, da Universidade de Seul, a dissertar no 15º Fórum da Paz. 100 pessoas assistiram o Expert nos estudos religiosos e outros seguiram pelo canal do YouTube da UPEF da Coreia. O CEO da UPEF, Lee Hyun-yong, saudou os participantes estando a revisar a si mesmos para a sociedade. Por outro lado, o professor Sun falou sobre as mudanças na sociedade atual e o futuro da religião, enfatizando que a sociedade coreana é multireligiosa e que se necessita do esforço para se encontrar o caminho para a paz na Península. A Federação de Cidadãos Chineses para a Paz Mundial celebrou sua terceira oração em memória aos caídos na Batalha de Chong-yong. Esse serviço memorial contou com representantes da China, Estados Unidos, Malásia, Japão, Tailândia e Filipinas e participaram estudantes estrangeiros e o Grupo Artístico Multicultural para a Paz. Os participantes oraram pela paz e honraram a memória dos que perderam suas vidas na terra de Chong-yong, 70 anos atrás. A Associação de Religiões da Coreia e o AIPD organizaram o 30º Encontro Interreligioso de Oração para a realização da Coreia Celestial Unificada. A reunião começou com o luto pelas vítimas da tragédia que se viveu recentemente na Coreia, no dia 29 de outubro. Estes encontros interreligiosos se realizam continuamente na área da paz e da unidade das religiões para cumprir sua função social. Para o primeiro aniversário de sua fundação, a Conferência de Liderança do Clero do Pacífico fez uma convocatória sobre o papel da providência do cristianismo na criação das comunidades celestiais. Participaram presencialmente mais de 160 clérigos de 14 países e ao vivo, e online via Zoom, mais de 5 mil religiosos. O evento convocou ministros cristãos da religião da Ásia Pacífica para orar e trabalhar unidos para que a família cristã mundial cumpra seu destino e fortaleça a paz, a fé, o matrimônio e a família. Na região 1 da Ásia Pacífico, foi celebrado um serviço dominical destacando em seu tema o amor filial como a beleza da Ásia Central. O evento foi virtual, com 300 participantes online e 14 países, e durante o qual os jovens da Ásia Central exibiram suas habilidades artísticas em canto e dança. O presidente regional Demian Dunkley falou da importância da piedade filial, citando parágrafos da autobiografia da verdadeira mãe. O serviço alentou os congregados a unirem-se como famílias e praticar a piedade filial centralizada no amor dos verdadeiros pais. No Senegal, a Federação das Mulheres, a UPF e a Associação dos Embaixadores da Paz organizaram a Peace World 2022. Neste evento, 100 representantes de variadas ONGs marcharam pedindo a paz no mundo. Em um ato simbólico, representantes de organizações civis plantaram uma árvore e expressaram seu apoio para futuros eventos. A Federação das Mulheres da Coreia lançou em todas suas filiais, simultaneamente, uma campanha de limpeza ambiental, comemorando o Dia das Nações Unidas. 1.500 membros de 186 filiais de todo o país participaram em uma campanha de recolhida de lixo nas ruas com a intenção de deixar gerações mais jovens e futuras uma Coreia linda, culta e saudável. O tema foi Um só planeta, um presente único. A Federação das Mulheres anunciou que seguirá difundindo e praticando uma influência construtiva em temas climáticos e ambientais. O moderado do Paraguai, a Federação das Mulheres e a Associação Internacional de Primeiras Damas celebraram online o Outubro Rosa 2022. 700 convidadas, entre elas as primeiras damas parlamentares e representantes de ONGs, além de uma videomensagem da vice-presidente sênior Sun Ji-moon, compartilharam mensagens alusivas para a prevenção do câncer de mama. Também a Federação das Mulheres da Costa do Marfim celebrou em um centro feminino de formação, um evento que é parte da campanha de prevenção ao câncer de mama. A Federação do Tanguil Mudô das Filipinas organizou um torneio amistoso com o tema Promovendo a Paz Mediante as Artes Marciais. Neste torneio que apresentou o Tanguil Mudô como promotor da Piedade Filial Riojão, participaram 122 artistas marciais provenientes de nove sedes do Tanguil Mudô e ajuda a levar a autoestima e o treinamento e para cumprir os objetivos das equipes. O grupo de jovens WISP da África conduziu um seminário de liderança Rio de Orãs para 3.100 participantes presencialmente e online. Baseado no fervoroso desejo da verdadeira mãe de formar os futuros líderes, a primeira promoção dos Rio de Orãs África foi lançada neste domingo para 19 cadetes de 10 países. Estes cadetes da primeira promoção entregaram a bandeira Rio de Orãs aos verdadeiros pais por meio de Bacari Câmara, presidente do Chong Yuan Regional. Ele falou aos cadetes sobre a obra missionária, a vida de fé, e eles responderam com sua resolução em coral em converterem-se em filhos de amor filial para Deus e para os verdadeiros pais. De 28 a 30 de outubro, o Grupo Universitário Carpe da Bay Area celebrou o seu terceiro retiro anual de fim de semana de outono. O tema deste ano foi Recomeçar e o programa participaram 21 leitores do Carpe e convidados. Dos nove convidados, três deles assistiram pela primeira vez o retiro. A Sub-Região 4 da Coreia conduziu a oitava academia de capacitação do staff público, cujo tema foi o sermão através de debates de leitura e educação dos membros. O presidente Lissandier expressou sua gratidão aos funcionários públicos que se dedicam intensamente na linha de frente. Se dividiram em grupos e fizeram leitura de livros, então compartilharam reflexões atentamente escutadas e debateram animadamente. No dia 30 de outubro, os unificacionistas se reuniram em todas as sub-regiões dos Estados Unidos para celebrar o Dia dos Verdadeiros Filhos. Em algumas igrejas foi celebrado em seus respectivos templos, em outras preferiram refletir ao ar livre sobre a tradição da igreja. número 16- dazubroupo-verro made. Mais um